Cuba reclamou que o ponto havia sido com a bola dentro. Assunto resolvido. Cepeda. Agora sim. A jogada foi boa. Cepeda mais atrás, batendo forte e conseguindo o ponto para Cuba. Esse é o Rodolfo Sanchez. Calvo para o saque. Bate forte. Liberou. Rendon pegando essa bola e o Brasil conseguindo o levantamento exato para fazer a virada. Boa defesa do Thiago Rendon. Muito atento, colaborando com o levantamento do Brasil, do Murilo e o ponto brasileiro. E o Murilo, quem sacou o nosso levantador, bola para fora. 3 a 10, Cuba. Osória. Thiago. Levantamento para o Douglas e mais um ponto para Cuba. Jiménez. Defesa do Thiago Rendon. Nosso líbero. Levantamento do Murilo. E a chegada para a batida do Renan. Um aproveitamento de 55% dos ataques e o bloqueio, né? 30% de efetividade do bloqueio. Jiménez. Deu defesa. Renan. Olha o Brasil atacando. Garcia. Dois jogadores da mesma bola. Jiménez. Vai trabalhando essa bola. Murilo. A definição brasileira do Maurício Silva. Renan. No saque para o Brasil. Jiménez na recepção. Brasil está fazendo exatamente o que o técnico pediu. Bola nas mãos do Jiménez. Maurício de Souza. Levantamento do Calvo. Cepeda. Fica no bloqueio. Garcinha. Cuba ainda com a bola. Não consegue o Rivera. Mas a defesa brasileira precisa estar mais preparada, mais atenta nesse tipo de lance. Num ponto decisivo como esse. Veja só. Jogada de muito risco do Murilo. Tentou defender com o pé. Quase atropelou. Tiago Veloso. Tiago Veloso. Levantador no saque. Garcia. Calvo. Bola de meio de rede. Souza. E agora o João Ferreira para o saque. Saque bom. Vamos ver. Deu defesa no lance do Jiménez. Agora a oportunidade do Brasil. O João. João. Olha o levantamento. Deu bloqueio. Vai ter que levantar o Tiago Líbero. Maurício Silva batendo. Calvo. Fica no bloqueio Cuba. Vai ter que passar de graça. Vamos trabalhar essa bola com calma. É o Brasil chegando. Maurício Silva. Maurício Silva. Voltou ainda essa bola. Olha o ponto brasileiro. Olha o ponto brasileiro. É com você, João Ferreira.